Bom, pessoal, e hoje eu vou esclarecer três dúvidas que eu recebo com muita frequência para quem quer fazer a aquisição do seu financiamento e adquirir sua casa própria. Muitas pessoas me perguntam quais são os três principais pilares hoje para você conseguir esse financiamento. O primeiro passo, com certeza, é não ter restrição no nome. Esse é o principal fundamento hoje que você precisa ter para conseguir o financiamento. O segundo é ter uma renda. No caso, uma renda formal ou uma renda informal. Comprovar que você tem capacidade de pagar esse financiamento. O outro ponto é o terreno. Muitas pessoas me perguntam, Maicon, mas eu não tenho terreno. A Construtora União hoje tem parceria com as maiores loteadoras em todo o território nacional. Então, independente da cidade que você residir, com certeza nós teremos uma opção para você. Para mais informações, entre em contato comigo que faz ser uma satisfação fazer uma simulação para você e tirar todas as dúvidas que você tem referente ao financiamento. Muitas pessoas me perguntam, 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 Muitas me pergunt